Cara telespectadora, caro telespectador, o tema agora é capacitação nos regimes próprios, qualificação, profissionalização. Vamos falar do tema do lançamento da especialização em regime próprio e já dá algumas informações preciosíssimas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que o Educa RPPS, que foi o nosso primeiro projeto educacional, ele já está na fase final, já está pertinho de terminar. Nós vamos fazer ainda aqui um vídeo especial para explicar o sucesso que foi, te dar números, não é? Mas eu quero dizer que a gente lançou no começo do ano, teve uma resposta maravilhosa do nosso público e eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do Educa RPPS. Vai vir uma prestação de contas maravilhosa. Mas vamos lá. Está marcado o lançamento da Pós em RPPS, a especialização em RPPS, para o dia 7 de julho, 7 de julho. Deixa eu ver aqui que dia é da semana. É uma quarta-feira, 7 de julho, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Rede Previdência. E esse curso, para começar, ele parte da boa experiência que foi o curso Educa RPPS. Foi uma experiência que deu certo, a gente conseguiu, nesse contexto de pandemia, fazer ensino de qualidade, ensino qualificado, oferecer professores de norte a sul do país com altíssima qualificação. Então, a primeira coisa que eu digo é que o padrão de qualidade será mantido. Você terá excelentes professores, dentre auditores e dentre gestores, gente com experiência prática e com didática, gente com perfil didático. Segunda característica é que é muito importante. Vamos estabelecer valores baixíssimos. serão valores realmente muito interessantes. O objetivo é que o máximo de pessoas possam fazer, de forma que a gente possa ter um padrão de qualidade de professores alto, mas também aproveitando dessa coisa de que em todo o país é possível que as pessoas façam, permitir que as pessoas possam estudar de uma forma com um custo menor e a gente ter mais pessoas preparadas para isso. Terceira informação. Terceira informação. As aulas serão telepresenciais, ou seja, serão ao vivo. O curso será composto por aulas ao vivo e atividades de estudo e pesquisa definidas pelo professor, tá? E a quarta e talvez a mais importante informação, ela tem como base o manual do pró-gestão. Inclusive, nós seguramos um pouquinho os passos definitivos da pós, justamente para fazer um estudo do manual e definir claramente. Então, o anexo me parece que é 3 com B, que fala sobre, que tem um programa, eu já te antecipo isso, tá? Que tem um programa que é voltado para gestores de alta performance, é a nossa referência. Então, o objetivo é nível avançado, é uma especialização em nível avançado. Tá bom? Então, o que é que eu vou dizer para ti? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Porque cada vez que a gente tiver uma novidade, a gente vai te dizer. Você vai ser informado em primeira mão. Haverá promoções? Sim, haverá promoções. Quando a gente lançar, a gente já vai lançar com uma promoção super interessante. Então, se antecipa, fala com a gente, demonstra o seu interesse, que vai valer muito a pena. Tá bom? Uma boa semana para você e um forte abraço.